Biel, vem cá Biel, eu não aguento mais te chamar Biel. Você dá risada, né? Não. Eu gostei desse Elvis Presley seu, viu? Cabelinho enjoado, né? O que você passa aí pra ficar durinho assim? Laque. Laque? É. Ah, e aí fica durinho? Fica. Então tá bom aí, viu? Ah, mais ou menos também, né? É, tá bom. Tá bom? Tá. Bem, você vai cantar, não quer ganhar o dinheiro? Não. Minha secretária, você vem cá. Fala pra ele, vai, vai, a última vez, vai. O quê? Ah, sim. Quer levar o dinheiro? Não. O dia que você perder, você vai falar, Ah, poxa, é porque eu não peguei o dinheiro. Não. Esse dia pode ser hoje, né? Pode até comprar um presente pra sua mãe. Né? O que você quer comprar? Uma bicicleta pro teu pai? Ainda não. Ele já tem? Ele não tem. Então, 30 mil. Ele não anda muito. Você compra um Fusca ousado, 30 mil. Fusca azul, que eu já vi um Fusca azul. Um Fusca 1901. Bom, você não quer dinheiro. Não. Então vai embora, minha secretária. Chama tuas bailarinas aí. Vem bailarinas. Ah, o nome delas? Nome? Você não sabe o nome delas? Sei. Então fala o nome delas. Gigi P... Não? Vai. Giovana Maria Eduarda. Giovana Maria Eduarda. Maria Eduarda. É uma roupa bonita elas, hein? Elas capricharam porque ia dançar com você, né? Esse cabelão bonito. Fala música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. O piripiri parque do Chaves estourou, estourou. Juntou o passinho dos malocas e todo mundo gostou. Mas olha só essa história, que legal, que bonito. Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos. Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos. Eu quero ver geral fazendo nosso novo passinho. Eu quero ver geral fazendo nosso novo passinho. Passinho, passinho, passinho. Eu quero ver geral fazendo nosso novo passinho. Passinho, passinho. Ninguém tem paciência comigo. O piripiri parque do Chaves estourou, estourou. Juntou o passinho dos malocas e todo mundo gostou. Mas olha só essa história, que legal, que bonito. Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos. Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos. Eu quero ver geral fazendo nosso novo passinho. Tem paciência comigo. Pim, 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 pim. Ninguém tem paciência comigo Eu gostei dessa final, ninguém tem paciência contigo Nem eu já estou tendo paciência contigo Eu acho que hoje você roda Você não é pneu velho, mas vai rodar Como assim rodar? Vai embora Mas você é Alice Alice não quer mais ser secretária, olha lá onde ela quer ficar Olha lá, chupando chupeta e tomando mamadeira Não tem chupeta lá e nem mamadeira Não tem leite Mas ela é tua mãe? Não Vem cá Larissa Minha mãe é aquela dali Então por que você não sai do colo da Larissa A minha mãe é aquela dali Você fica dormindo e tomando mamadeira Vem cá Larissa Teu marido viu você sair assim Larissa? Não, né? Condido, né? Senão ele não ia deixar, né? Vocês aplaudiram a Larissa já? O que você acha? O marido dela não viu ela sair assim, né? Falei que ela é meu xodózinho Quem? Então leva esse xodózinho pra lá, vai Vai embora Vai embora, xodózinho Não, minha mãe tá ali, ó Mas ela não é tua mãe, ela é tua amiga, vai Vai com ela M.M. fala do Biel Agora eu entendi por que ele tá tanto tempo assim, né? Ganhando de todo mundo Ô Biel Ninguém tem paciência com você, mas todo mundo vai ter que te aturar, viu? Que isso é muito bom, cara D.M. Biel, Biel Quebrou tudo, quebrou tudo Excepcional Arrasou Os jurados aqui Estamos impressionados com você Parabéns, viu? Dançou demais Melody Meu, eu tô chocada até agora Esse menino dança demais, canta demais Adorei tudo Obrigada Pode pegar suas meninas e tchau E aí E aí E aí Obrigado.